Dá uma olhada nesse gel revitalizador de pele humana. O negócio remove qualquer craca do rosto, qualquer mancha, qualquer impureza. O negócio deixa a pele novinha em folha nas propagandas. Será que funciona? Tá na mão e bora testar esse negócio. Duas coisas nessa embalagem aqui, Ramon. Ó, esse aqui da propaganda, hein? Ixi, tem um gel aqui, Ramon. Ah, esse aqui era uma máscara de rosto. Turmeric face cream. O que é isso? É gengibre? Caramba, Ramon, não imaginava que um sérum de gengibre laranja de Himalaia poderia ter aquelas propriedades medicinais. A China descobre a medicina antes que as pessoas, né? Os caras têm mais de 5 mil anos de história, né? É hoje que a gente vai remover essa mancha aqui, Ramon. Muitos tentaram, hoje a gente vai remover. Nossa, ele é denso? É um gel. Esse aqui é o quê? Minimiza os poros. Esse aqui é anti-envelhecimento e fresh. Ah, vamos ver, vamos passar os dois. Como é que é isso aí? Qual que é o... Nossa, bonitão a cor, hein? É cheiroso? Nossa. Esse é maionese. Hum, a aparência dele parecia mais cheiroso. Não gostei desse aqui, Ramon. Eu já vi um moussezão de maracujá aí. Eu já ia dar uma lampida nisso. Dá vontade de comer, mas o cheiro é ruim. Passar essa mousse aqui. Vou fazer um blend aqui, ó, Ramon. Não sei, é um cremão o bagulho. Caralho. Nossa, meu dedo tá até ardendo. O bagulho parece ser forte aqui, hein, Ramon. Vamos ver, pegar meu espelho aqui do meu salão. Passar aqui, ó. O negócio removia na hora as manchas, né? Tô sentindo, tipo, um frescor, assim, na pele. Como se fosse um mentol, assim, sabe? Ah, sei. Parece que onde você tá passando, ele tá dando uma mudada na cor da pele. Não sei se é a pigmentação do produto. Vamos ver. Tá uma esfregadinha aqui, boa. Deixa uma camadinha mais grossa ali, irmão. O que é? Aqui, assim? É. Vamos jogar esse aqui, que é o brabo. O quê? Nada, não. Bom, Ramon, vamos dar uns dois minutinhos e voltamos? Bora. Cinco minutos passaram, Ramon. Vamos fazer a remoção aqui agora. Como é que você tá sentindo? Tô me sentindo jovem e bonito. Com 16 anos de idade. Desse lado aqui vai ser o barone de 16 anos. E do outro, o barone de 35. Caralho. E aí, Ramon? Mano. Fez nada. Não tirou nada de nada de nada, nem um... Ah, irmão, sei lá, tá mais avermelhado, mas eu não sei se é por conta de, tipo, ter mexido na pele, sabe? Mas a mancha continua aí. Mas assim, se você olhar de perto, tipo assim, se eu olhar comparando com esse lado aqui até parece que melhorou um pouquinho. Eu acho que tirou a oleosidade, ó. Se liga. É, só lavou meu rosto, né? Cara, se seram essas coisas, as mulheres até usam, deve ter algum efeito a longo prazo, mas as propagandas são uma ofensa com a humanidade, cara. Que que é isso? Passam ali um negócio no rosto, a pele fica nova. O produto até pode ser que seja um sérum decente, mas com essa propaganda aí, esquece. E aí